Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Gabriel. E galera, seguinte, eu não sei se vocês viram, mas o João postou um vídeo esses dias atrás falando que ele vai ser pai. E mano, tipo assim, foi um choque total. Todo mundo aqui de casa ficou tipo assim, que é? Como assim? E bom, o único problema disso tudo é o quarto pro bebê. Porque tipo assim, eu não quero dar meu quarto, tá ligado? Porque mano, imagina véi, tipo, ele começa a chorar de madrugada, eu tenho que ir pra escola, tá ligado? Então é um pouco complicado, mas enfim, eu vou lá chamar a Paty e a mãe e a gente vai decidir finalmente onde o bebê vai ficar. Então é isso, bora. Paty? Paty? Oi? Oi, eu tô gravando. Tô vendo? Então, é... Sabe né, vocês viram que né? Não, é difícil não ver porque ligou pra gente, mas sabe né, que o João vai ser pai, agora né? Óbvio, né? E tudo. Então, eu tava falando com a galera, eu tava pensando, véi, onde será que o bebê vai ficar, mano? No meu quarto não vai ficar. Por causa que né, por causa que... É, você trouxe a preocupação que a gente coloca o bebê no seu quarto? Vamos colocar no quartinho, eu já sei de quando você colocar o berço lá no segundo andar. Não, Paty, não. Imagina, véi, eu tô dormindo pra ir pra escola e eu começo a chorar, véi, imagina, não. Não, não vai dar certo. Mas é porque você cuida dele, tá ligado? Não, não vai dar certo. É claro que não vai ser posto no teu quarto. Mas eu não tinha para pensar nisso não. Eu também não. Onde será que a gente vai colocar? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Quer decidir isso agora? Ah, eu acho que eu acho. Ele tá preocupado. Vamos olhar os espaços que a gente tem aqui então. Cara, até porque a gente não tem um bebê em casa. Então... O quarto do João, da mãe e da Gabriela. Eles só tem que ter escola. Cara, eu tava pensando em deixar ele lá embaixo. O bebê lá embaixo. Só que o problema é que como é muito longe do quarto do João, vai ser o problema. Imagina, ele começa a chorar e o João não escuta. Mas você fala no quarto de visita? Sim. Mas no quarto de visita, se ver a visita, vai ficar onde? Daí as visitas que se virem, né? Ah, entendi. Cara, eu não entendi. Bem, o bebê é no quarto de visita. Eu acho que os espaços vão mudar. Não sei. É óbvio, né? Vai informar, eu estou dizendo. Mas... Mas se a gente colocar ele em qualquer lugar, vai ter que informar. A gente não está pensando. Será que o João vem morar aqui também? É óbvio, né mãe? Eu acho que depois de ele ter o bebê lá, ele vai embora, né? Mas sabe que o João não consegue ficar sozinho. Mesmo que ele venha embora com a Bia, será que ele não vai querer morar sozinho com a Bia? Ué, mas você não escutou no vídeo que nós estávamos gravando, que ele ligou para nós contando da notícia? Ele falou que agora sim que eu não saio dessa casa. Eu quero criar meu filho aí. Ah. Você não viu ele falando? É, tem isso também. Exatamente. Eu acho que o porco vai querer que ele esteja. Porque eu acho que a Bia não sabe o que ela vai fazer e tal. É, até porque quando ele me ligou contando para nós, ele falou que você vai ter que vir para cá ajudar nós. Exatamente, porque eles não tem noção. É, então... Tá, velho. Mas olha... O quarto... Não, o quarto de visita não dá. Por que não, velho? O quarto de visita vai colocar as visitas onde? Nossa... O quarto de visita tem que ter. A gente sempre está recebendo visita. Olha, eu vou falar para vocês o que eu pensei. Olha só, vem cá. Não, mas é mais longe ainda. Mas olha só, pensem bem. Eu acho que é uma boa. Se vocês pararem para pensar. Lá vem. Essa sala aqui, a gente praticamente nunca usa. Não é boa ideia. Se a gente tirar a TV e colocar aqui, tira esse sofá mesmo e coloca lá embaixo. E aí fecha aqui e faz o quarto do bebê aqui. Não, não é uma boa ideia, velho. Como o bebê vai ficar longe do pai e da mãe dele? Ué, mas eles colocam uma babá eletrônica. Ah, babá eletrônica. Tá bom. Não, cara. A mãe vem dormir com o bebê aqui então. Ah, vai. E se a mãe colocar o bebê no seu quarto? A mãe não caga um berço no seu quarto. Eu não coloco o bebê no seu quarto, então. Exatamente. Não, no meu é melhor não. Não. Ou pode ser no meu também. Eu ia gostar. Não, o bebê tem que ficar com a mãe dele. Como vai separar a mãe do bebê? É, não faz sentido. Não faz sentido. Óbvio. Vocês estão malucas. Mas lá no quarto do João cabe berço? Claro que cabe. Vamos lá olhar então. Mas vai cabendo no quarto do João aonde, velho? O quarto do João é grande, Mati. É. Não vai dar para fazer um quarto ao quarto, eu acho. Mas pense bem. Eu acho que o João vai querer fazer um vídeo só fazendo um quarto com o bebê. É. Tá, mas isso é mais para frente, Pati. Mas o problema... Não, mas é que o problema... A mãe não vai querer separar o bebê. Só que o problema é porque, velho... Tipo... Enfim... De qualquer jeito vai ter que fazer... Não entendi foi nada. De qualquer jeito vai ter que reformar alguma coisa, né? Não. Não. Vai ter que fazer decoração. Mas você tem que ser bem, Gabriel. Não, Pati. Não, não, não. Não, Pati. Não, não. Não tem ideia. Vamos. Sai, Pati. Não dá. Vamos cortar o jogo. Mãe, e no quarto de sapato? Patrícia... Não. A mãe não tem janela também. A Patrícia é sem noção. Gente... O quarto de sapato é uma boa, velho. Gabriel. O quarto de sapato é uma boa. Não, mas não tem janela. Imagina como é que vai colocar a criança. Por mais que a gente reforme aqui... Você tem muito tênis, mano. É. Olha, não. Vamos adagir assunto. Mano... Não, ainda não dá. É muito pequeno para colocar um berço aí. Não dá e não tem janela. Eu teria que tirar essa prateleira do meio e não tem janela. E vai ter que colocar uma janela também, né? Cara, eu nunca tinha parado para entrar aqui dentro. Tem muito tênis, mano. Se você vender todos os tênis que estão aqui, você comprar uma casa nova. Mas esses tênis da frente é da mãe. Mas do lado de trás que tem mais ainda é teu. É. Olha aqui. Olha aqui. Eu acho que esse é o lugar aqui da parceira. Você vê o problema. Olha, dá para tirar tudo isso aqui. Que é das coisas de televisão, do João e do computador. Aí eles fecham essa parte aqui. Põe uma porta aqui. E por que eles vão fechar? E põe uma porta aqui. Por que eles vão fechar? Porque eles vão ter que passar por aqui. Ou o que ele poderia fazer é o seguinte. Hum. Tirar essa parede. Porque olha só. Hum. Tem o espaço da vareja ali fora. Caraca. Dá para tirar essa parede. Por que não coloca o bebê para dormir aqui fora? E daí sim. Vai colocar um quarto... Tipo... Dá para colocar uma parede aqui. E daí aqui eles fazem a porta para entrar no quarto do bebê. Olha, é uma boa. Por que não coloca o bebê para dormir aqui fora? Gabriel... Ele está doido, velho. Se fechar as paredes aqui viram um quarto? Sim, com certeza. É. Ah, então no quarto do João tem muito espaço. Aqui dá para ser um quarto. Porque olha, vai ficar junto deles. Vai ficar pertinho deles. Não vai ficar juntinho. É. Certo? Eles vão ter a privacidade deles aqui. E vai ter o quarto do bebê do lado deles. É verdade. Porque se ele chorar, a Bia e o João vão poder acordar. É verdade. E aí tem o banheiro. Sim. Tem o banheiro aqui. Bem, você já pensou, Gabriel? Tem muita coisa para fazer. No tanto de coisa que vai ter que comprar, no tanto de coisa que vai ter que fazer... Meu Deus do céu. Pensa, para cada situação tem uma coisa. Patrícia, nós poderíamos fazer a surpresa para eles. Antes deles vir, a gente nem pontar e a gente fazer esse quartinho. Não, mãe, não. Eu não acho uma boa. Não tem como... Não tem como não... Sabe por que eu não acho uma boa? Porque eu acho que a Bia, como mãe, ela vai querer fazer os detalhes do bebê dela. Óbvio. E também, imagina, a gente vai ter que reformar. Vai ter que tirar aquela parede e fazer uma nova, velho. Não. Não, não por isso. Você não vai tirar a parede e dar tranquilo. Mas eu fico pensando na Bia, como mãe, eu acho que ela que vai querer decorar o quartinho. Mas então, o que a gente poderia fazer é preparar o quarto só então. Sabe? Fazer e deixar a Eva decorar. Tá, mas você já sabe se ela vai querer ali. A gente só deu uma opinião, imagina. Vai que ela quer levar ele para Londrina. Vai que eles vão para Londrina. Vai que eles querem me mudar para Londrina. Não, mas eu perguntei. Eu falei para ele. Só que o João falou que ele quer ir para Londrina. Ah, mas ele não sabe, né? É verdade. Às vezes ele falou por impulso. Não sabe, gente. Não tenho certeza. Mas eu acho que aqui é uma boa. Eu acho que ele poderia até deixar aqui a televisão para colocar uma musiquinha de nenar para o bebê. Já tem um quartinho aqui também, a gente vai fazer alguma coisa. Aqui vai ser uma fralda. Né? Pode ser um lugarzinho de trocar a fralda. Só trocar na banheira. É, mas é que a mãe precisa de um balcão para trocar a criança. Vai trocar a criança onde? Na pinha. Olha o tamanho do quarto. Aí vai ter tudo dentro do quarto. Vai ter o bercinho, vai ser o trocar a fralda. Acho que não precisa nem tirar aquela parte ainda. Eu também acho. É só colocar uma cortina melhor, né? Porque senão vai entrar muita luz. É. Só que imagina, você vai escutar o bebê chorando de madrugada aqui. Nha, 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 Gabriel! Não, mas vai ser melhor do que ele estar no meu quarto, né? Vai, imagina a criancinha vem aqui de noite assim, correndo, correndo. Abra essa parte aqui. É, pula, faz parkour, dá um triplo mortal. E vai lá para o teu quarto. Eu tô bem com o títio Gabriel. Vou colocar. Ai, tia, eu já tenho um barcinho. Oh, nossa! Coloca o lampinho aí, coloca o lampinho aí. Mas, velho. Segura aqui, segura aqui. Imagina, velho. Imagina colocar um bebê ali, tá doido? E como não? Sabia que quando você era pequenininha... Eu tinha um Moisés, né? Você tinha uma cestinha. Ai, que dó, velho. Pronto. Você tinha uma cestinha parecida com essa aqui que eu levava... Por exemplo, se eu tava na cozinha, eu levava e colocava você deitadinha ali para mim na cozinha. Se eu ia para a sala, eu levava você. Ah, sim, mas não vai em um troço de plástico, né, mãe? Tá doida? Isso daí é desconfortável, né, mãe? Não, nada a ver. Vai ter que comprar alguma coisa. Põe em cobertura. Véi, mãe, você quer colocar a criança em um balde. Em um plástico. Véi. Espera. Mãe, brinca com ele, por favor. Eu não tô. Brinca com ele. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo isso? O cachorro tava aqui arrebentando o Gabriel no cacete. Imagine como é que a mãe vai ser como vó. Se ela trata o cachorro assim, imagine como que ela vai tratar o neném. Certo, o Gabriel vai falar assim, ai, sobrinhozinho. Aí o neném vai olhar, mamãe, o Gabriel me bateu. Mãe, o bebê vai te dar um soco. Imagina, o bebê vai começar a me chutar, se dá soco na minha boca. Daí o bebê, a mãe, Gabriel, por que? Por que você não deixou o Piat bater mais? Por que você não deixou o Piat bater? Ó, ele tava latindo na porta, mas ela abriu a porta. Ela abriu a porta. Não, não, velho. Tá, mas vamos voltar aqui, vamos voltar. Eu acho que aqui seria um belo lugar pra fazer um quartinho. Tem espaço. Qualquer coisa também dá pra tirar essa parede daqui. A cama dele já tá fruta, já. A cama dele. Olha que ele vai dormir aqui. Véi, mas ó, cabe perfeitamente um berço aqui. Cabe um trocador aqui, cabe até uma poltrona pra Bia amamentar, tem tudo isso. Véi, eu acho que a gente tá viajando muito, tipo assim, a gente nem sabe se é isso que eles querem. Porque é óbvio que a gente que tá falando e já pensando, mas pessoal, o que importa mesmo é a opinião dos pais, né? Sabe o que é o problema? É o que a gente quer, né? E outro problema também de fazer tudo antes é porque lembra que a gente tava querendo se mudar, né? Vai que o João chega e fala, não, a gente vai se mudar. Mas é que o João falou no outro vídeo que não ia se mudar daqui porque agora a casa tinha que ser grande. Ah, né. Entendeu? Porque agora querendo ou não, ele vai querer que o filho dele tenha um campo de futebol em casa pra brincar, tenha piscina. Não sei não, gente, se a gente vai se mudar daqui agora, eu acho que não. Eu acho que agora a gente não vai se mudar. Tá, agora vamos pensando em uma coisa. É porque tem nove meses ainda, né, velho? Tá, mas velho, escuta uma coisa, se fosse pra você escolher a decoração do quartinho dele, qual que seria o tema? Se você fosse pensar. Mano, eu não sei, cara. Não sei se eu ia colocar como tema. Acho que não. Mas é porque a gente não sabe nem o negócio dele. É, mas tá, mas se for menino. Se for menino. Eu acho que de menino, eu acho que eu sei lá, Hot Wheels. Hot Wheels? Ele é um bebê. O que que tem, velho? Velho, ele é um bebezinho. O que que tem? Gente, ó, sabe, vocês já assistiram aquele filme Baby Looney Tunes? Não. Que é todos os personagens. É, Piu Piu, Frajola, Perna Longa. Eles são todos bebezinhos e a gente tem que cuidar. Sabe o que seria legal? Sim. Seria legal colocar Hot Wheels porque a gente sabe que o João adora carro também, né? Não, Hot Wheels não. Pô, Hot Wheels é muito legal, velho. Não, eu não quero Hot Wheels. Não vai ser Hot Wheels, tá, João? Não, gente, ó, a gente tá aqui, tipo assim, surtando e viajando. Mas real quem vai decidir todas essas coisas, o quartinho, os detalhes, tudo vai ser a Bia e o João. E a gente só vai poder falar alguma coisa se eles pedirem nossa opinião, na verdade, né? Se, por exemplo, o João falar assim, ah, eu vou pintar o quarto do bebê de preto, mas eu vou fazer o quê? Não vai dar pra fazer nada, né, Gabriel? Não, a gente vai falar, João, ó, preto, velho. A gente vai dar, tipo, dica, né? É, mas se ele quiser fazer, a gente vai fazer o quê, né? Cara, eu acho que se fosse menino, eu colocaria um azul claro e se fosse menino, um rosinha assim, sabe? Uhum. Um rosinha bebê, né? É, é que sem tema, né? Mas, bom, gente, é isso. O Gabriel tava preocupado, coitado, porque ele tava pensando, ai, meu Deus, vai que vão querer colocar aqui o bebê no meu pai. Mas, ó, eu acho que o Gabriel vai ser um bom tio, eu acho que o bebezinho vai gostar muito do Gabriel. Eu acho que eu vou ser um bom tio, o bebezinho vai estar aqui, eu vou estar no computador. Ah, tá bom. Eu acho que você tá falando, mas eu acho que quando o bebê nascer, eu acho que ele vai grudar em você muito, sabia? Eu acho que ele vai ser bem grudado com o Gabriel. E com a Titia aqui também, porque a Titia vai mimar muito. Eu gosto da Titia. A Titia vai mimar muito. Bom, pessoal, mas eu acho que vai ser aqui, né? Não sei, vamos esperar a Bia e o João pra ver o que eles vão decidir. Ainda é muito recente. A gente tá aqui pirando, né, com isso. Mas é porque a gente tá muito feliz e muito empolgado com essa notícia. Bom, é isso. O que vocês acham? Vocês acham que tem algum outro lugar da casa que a gente poderia colocar um bebê? Eu não sei. Pensem aí o que vocês acham. Coloquem aqui nos comentários. E é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueçam de deixar o like de vocês. Se inscrevam nesse canal que tem vídeo novo todo dia. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.